Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre... De novo! E eu quero explicar para vocês o motivo. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, depois que eu fiz a live, muitos comentários chegando aqui no canal através da comunidade, através dos vídeos e através dos e-mails perguntando para mim, Leandro, explica melhor como que isso funciona. Então eu fiz um vídeo para tentar esclarecer para todos vocês este assunto do cancelamento de contas e cartões desta nova fase. Gente, cada vez que lança um produto, cria algum produto, o brasileiro é capaz de reinventar, reinventar e descobrir façanhas de como dar um jeitinho de burlar o sistema e ganhar mais por isso. Ultrapasseiro. O verdadeiro nome chama-se ultrapasseiro. Eu quero ultrapassar aquilo que foi me dado, né? E aí começaram então essa onda com os cartões do Nubem através das contas, arranjos de pagamento. O que é isso, Leandro? São as contas de pagamento, né? O RecargaPay, eu até marquei uns aqui, para mim não esquecer. Por exemplo, o Dindin, o RecargaPay, e o Illy, Cellcoin, PicPay, Mercado Pago, PagBank e por aí vai. Então essas contas, quando você abre uma conta de pagamento como esta, você tem aí as opções dentro da conta de poder cadastrar o cartão, por exemplo. Vou chegar aqui no Nubank para vocês entenderem. Por exemplo, no RecargaPay, a mesma coisa. Eu cadastro os meus cartões, vamos falar do Nubank, tá? E aí eu pego o cartão do Nubank e cadastro dentro da minha conta de pagamento, no caso, do RecargaPay. Eu cadastro dentro da conta e o Illy, né? Eu vou lá no Dindin, cadastro o meu cartão. Eu vou aqui também nas contas de pagamentos e cadastro aqui também. Vou lá no Cellcoin, cadastro também a minha conta do cartão Nubank dentro dessa conta de pagamentos. Aí eu tenho o MercadoPago, RecargaPay, no caso, já falei aqui. Temos o PagBank. Aí, no caso, eu pego o meu cartão Nubank, tá? Isso é o que eles estavam e estão fazendo. Agora, se você for esperto, você não vai por esse caminho. Por quê? Porque se o Nubank já acendeu o farol vermelho lá. Por isso, essa quantidade de contas sendo canceladas e cartões canceladas, você recebeu no e-mail que o seu cartão está bloqueado. Uns bloqueados, outros cancelados e assim vai, tá? Então, vamos lá. Pego o cartão do Nubank, cadastro, por exemplo, no meu aplicativo, aqui no caso do PicPay, por exemplo, e coloco adicionar cartão. Aí eu vou aqui, adiciono o cartão e coloco o cartão do Nubank na minha conta de pagamento do PicPay, tá certo? Depois eu vou em Pagar, né? E vou pagar a fatura do cartão Nubank, né? E vou pagar com o meu próprio cartão do Nubank que já está cadastrado nesta conta de pagamento, que no caso é o PicPay. Então, por exemplo, chegou a minha fatura, venceu hoje, dia 6 de dezembro, tá? Que é o dia que eu estou gravando o vídeo, vamos supor que hoje é a data do vencimento da fatura do Nubank. Então, este meu cartão já está cadastrado dentro da conta do PicPay, tá? E aí, o vencimento é hoje, eu vou lá no PicPay e coloco Pagar Fatura. E lógico, ele vai falar Pagar com o saldo ou com o cartão. E aí, eu escolho pagar com o cartão, tá? Sendo que o cartão é o próprio do Nubank. Porém, o meu cartão do Nubank está cadastrado dentro de uma outra plataforma digital. E aí, o sistema aceita a pagar. E aí, acontece o quê? Se eu tiver, exemplo, o programa Herold do Nubank, eu vou ganhar pontos porque eu paguei a fatura e agora eu paguei a fatura usando o meu próprio cartão. Ou seja, eu joguei mais 30 dias pela frente para poder a fatura e ganhei mais pontos porque eu usei de novo o cartão. Deu para entender? Além disso, eu ganho cashback no PicPay. Então, é esse modelo de pagamento, como se fosse uma fraude, gerando uma fraude na conta, no cartão do Nubank, que vem acontecendo esses cancelamentos, tá? As pessoas estão usando o cartão inadequadamente, tá? Não pode usar a fatura do próprio cartão para pagar a própria fatura. Por quê? Porque aí você vai ganhar mais tempo para pagar a fatura, vai ganhar pontos se tiver o programa do Herold, se não tiver o Herold, vai ganhar mais tempo para pagar a fatura, tá? Mas vai ganhar cashback na conta do PicPay. Não é o problema ganhar cashback na conta do PicPay. Isso não tem nenhum problema. É para isso que existe a conta. O problema é você tentar driblar o sistema em querer pagar a fatura com o seu próprio cartão. Aí isso não pode. Aí vieram perguntar para mim na live, Leandro, mas eu posso, por exemplo, eu tenho um cartão do Santander, tá? Do Santander Visa. E eu quero pagar a fatura do cartão Mastercard com o meu cartão Visa. Pode? Pode. Porque é um outro cartão que eu tenho com outro limite, tá? Agora, o do Nubank que eu estou explicando não é dessa forma. A pessoa está simplesmente pegando a fatura, pagando a fatura dentro de um arranjo de pagamento, que pode ser qualquer um que tem aí no mercado, eu estou dando o PicPay, mas pode ser um outro, tá? E aí ele ganha mais tempo na fatura e ganha pontos, no caso, cashback, e ganha também pontos no programa Herold, se for, no caso, o do Nubank, tá? Poderia ser um outro cartão, que outra instituição também tivesse esse mesmo modelo. Também pode cancelar. Você pode pegar o caso do Banco Inter, muitas reclamações de bloqueio de conta, cancelamento de conta. Aí quando a gente vai perguntar, mas o que você fez? Ah, não fiz nada. Será que você não fez nada mesmo? Isso que está acontecendo com o Nubank e com o cartão Nubank, será que você não está fazendo esse tipo de pagamento tentando enganar o sistema? Driblar o sistema, né? Então chegou isso muito aqui no canal e nas lives eu venho comentando há tempos isso. Quem me assiste aqui nas lives, observa que eu sempre falo, pessoal, use o cartão com responsabilidade. Não abuse do seu limite de cartão, né? Então quem está comigo aqui, vem me acompanhando todo o meu trabalho, todos os nossos processos juntos aqui dentro, tá? Mas chegou uma enxurrada de e-mails para mim e perguntas referentes a esse caso. Na live que nós comentamos esse assunto, a live deu uma super explosão. Vocês podem ver o vídeo da live. Muitos comentários, né? Explodiu a live de tantas notícias referentes a esse assunto, tá? E neste vídeo aqui agora, eu estou alertando vocês. Não façam isso com nenhum tipo de cartão. Não é o sol do Nubank, tá? Não é só do Nubank. Não é só do Nubank. É qualquer instituição financeira que tenha cartão que você tenta fazer esse tipo de coisa, você está driblando o sistema. E aí você pode ter o cartão e a conta cancelados, tá? Por isso eu estou alertando vocês. Se você tiver o cancelamento de uma conta de um cartão, aí é porque você fez o uso inadequado do cartão, tá? Certo? Pessoal, eu espero então que vocês tenham entendido o conteúdo desse vídeo, que é um vídeo explicativo para que vocês não cometam este erro. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Vamos para os abraços então? Rodrigo Mesquita, meu parceirão, um grande abraço. Ganhou até um cartão black desse Cicobi aí, hein? Um grande abração, meu rei. Diego Mota, um grande abraço. Marlos Miranda, um grande abraço. Galera de Curitiba, um grande abraço para todos vocês. O pessoal do Rio Grande do Sul, um grande abraço para vocês também. O pessoal do Mato Grosso, ligados aqui no canal. O pessoal do Mato Grosso do Sul, ligadinhos aqui no canal também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.